Muito bem, Central das Eleições 2024, estamos de volta com mais uma entrevista. Voltamos para Schroeder agora, está aqui conosco o candidato Jair Bridaroli. Ele que é da coligação PL-Republicanos, MDB e PRTB, natural de Jaraguá do Sul, ensino médio completo, nascido em 1968, está ao vivo conosco aqui na Central das Eleições, na Rádio 105, Jovem Pan e também em Rádio Jaraguá. Schroeder tem 20 mil habitantes, 13 mil e 700 eleitores. Senhor Jair, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu já começo lhe perguntando, vamos acionar o nosso tempo aqui, por que o senhor quer ser prefeito de Schroeder? Boa tarde a você, a 105, boa tarde a Jovem Pan, a Rádio Jaraguá. Para mim é uma alegria estar aqui, quero agradecer esse momento especial na nossa vida, na democracia de Schroeder e agradecer as rádios que fazem parte desse momento tão importante da democracia da nossa região. E o rádio é um dos meios mais importantes da comunicação, principalmente nós que somos de cidades de pequeno porte, não tem televisão, então o rádio acho que é uma das melhores formas de levar a mensagem a todos os nossos eleitores. Então, por que o Jair quer ser prefeito? É porque eu moro em Schroeder há mais de 30 anos e acho que há uma necessidade de fazer uma gestão diferente por Schroeder. Nossa cidade de Schroeder vem tendo uma série de problemas sociais e questão de estrutura e nós precisamos fazer um governo diferente, uma política diferente, trazer o desenvolvimento para a nossa cidade de uma forma diferente, não apenas só política por ser política, tem que ser uma visão empreendedora, uma visão de empresário, uma visão que dá para fazer mais com menos. E eu, como empresário de Schroeder, eu sou uma pessoa que já administrei muitas empresas durante toda a minha vida e eu acho que Schroeder está no caminho errado, então os incomodados, tem que fazer alguma coisa e eu entrei na política para fazer diferença, fazer melhor, fazer aquilo que eu acho que a minha cidade merece, até porque tudo que eu tenho devo a ela e eu acho que agora é o momento de eu retribuir isso que eu ganhei. Então, por isso que eu me envolvi na política, na última vez eu fiquei em segundo lugar e agora nós fizemos uma coligação, o PL, o MDB, o PRTB e os republicanos com o Adriano de Vice, é um cara que já foi o vereador mais votado, foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito e eu acho que ele também está preparado para me ajudar nesse novo desafio, aquilo que a gente acredita e pode fazer o melhor para o Schroeder. Muito bem, o Marcos Domingos está conosco aqui na Rádio Jaraguá, e eu vou fazer a próxima pergunta, Marcos. Jair, qual é a sua experiência para concorrer a esse, abraçar essa causa aí e estar concorrendo como prefeito? Olha, eu, desde os meus 20 anos, eu administro, sou um administrador, eu venho administrando as minhas empresas durante todos esses anos, graças a Deus eu tive êxito em todas elas, sei como fazer mais com menos, porque o empresário não pode ser diferente, ele precisa trabalhar com números e com resultados, então eu, na minha vida privada, eu tive muito êxito. E eu quero levar exatamente esse tipo de administração para a vida pública, porque eu acredito que, sendo o dinheiro público, ele é ainda mais sagrado, é muito mais, precisa de muito mais atenção e condições de administrar melhor. Então, eu acho que o dinheiro público, ele é muito mais, tem que ter muito mais foco ainda na administração pública. Então, eu acho que eu estou preparado sim, sou um bom administrador, as pessoas podem me conhecer nas redes sociais, ou mesmo em Xeredo, eu sou uma pessoa muito conhecida e pode ver se o Jair fala e faz ou só fala e não faz nada. Pode ver, nós temos, a nossa vida é aberta, pode procurar e eu acho que eu estou preparado sim. Conosco também é o jornalista Gustavo Luzani. Candidato, a nossa próxima pergunta seria relacionada ao seu vice, mas como o senhor já comentou, vamos então para a próxima pergunta, que é relacionada ao que o senhor considera mais importante para o município de Xeredo. Bem, a minha bandeira principal é o desenvolvimento econômico, mas é claro que, se nós fizermos uma pergunta, uma pesquisa, vai dar saúde disparadamente, e a saúde, eu acho que é prioridade na vida de qualquer pessoa. O seu desejo é desenvolvimento econômico, desenvolver a cidade economicamente? Com certeza. O senhor observa que a saúde aqui vai ter que atacar primeiro, é isso? É porque, na verdade, a saúde é primordial de toda a vida, né? Eu acho que você não faz nenhum exercício físico, nem educação de qualidade, se você está doente, você precisa primeiro ter saúde. Então, nós temos que fazer uma saúde de qualidade, trazer, como nós temos uma coligação, até vou falar depois sobre as nossas coligações, buscando verba para a gente poder fazer uma saúde de qualidade, né? Eu acredito que a nossa saúde, a especialidade, não é só nossa, eu acredito que toda a região sempre é a saúde que nós temos que ter prioridade, né? O bem-estar das pessoas é em primeiro lugar, né? Primeiro, você tem que estar com a família bem, as pessoas estando com saúde, dá para fazer esporte, dá para fazer educação, dá para fazer tudo, mas eu acredito que a necessidade é saúde. E na saúde, a gente precisa, talvez, comprar algumas especialidades, ou fazer a telemedicina, porque em Xereder, nós temos um problema sério em fazer o atendimento de especialidades. A nossa cidade arrecada pouco, tem pouco recurso, e por isso que a gente precisa achar alternativas para atender esse tipo de público, né? Então, eu acho que a telemedicina, eu acho que seria uma das formas mais baratas e mais eficientes para você juntar e achar esses médicos que realmente a cidade precisa. Candidato, o que o seu plano de saúde, desculpe, o seu plano de governo, estamos falando de saúde que estava concentrado aqui, me perdoe, o que o seu plano de governo prevê e contempla em relação à questão da educação? Bem, a nossa educação também passa por momentos difíceis. As nossas professoras, muitas vezes, elas são professoras, são enfermeiras, são psicólogas, elas são guardas, né? Porque a gente não tem uma estrutura, né, como uma cidade de Jaraguá do Sul para atender a toda a demanda que nós temos. A nossa cidade está crescendo muito, a população, então, há muita, muita procura, principalmente em creches, escolas, né? Nós temos muitas dificuldades, então, nós temos que fazer um trabalho não só para as crianças, mas também para os professores, que esses professores também estão reclamando. a gente tem feito várias visitas e várias reuniões e as professoras também reclamam do ambiente do trabalho, porque elas também são cobradas. Imagina, tem 40 crianças numa sala, né? Tem crianças com necessidades especiais, aí precisa de crianças, de professores auxiliares e, muitas vezes, a Prefeitura não tem condições de colocar esses professores, então, acaba desgastando bastante os professores. Eles precisam também de uma atenção especial nessa questão, como o foneodiólogo, psicólogos, né? E outras especialidades que a gente precisa colocar junto para fazer um atendimento melhor para as crianças, porque, querendo ou não, o professor estando bem, com certeza vai ter uma qualidade melhor no ensino. Candidato Jair, quais as propostas para a área de assistência social? A assistência social nossa, nós temos que fazer um trabalho voltado junto com o CRAS, o CRES, o próprio Conselho Tutelar, porque tem, hoje, todas as famílias, toda a cidade tem a questão social. Então, nós precisamos avaliar cada caso, porque a assistência social é uma coisa que precisa ser avaliada. Não dá para generalizar, nem todo mundo precisa, mas quem precisa tem que ser atendido e investido nessas pessoas, pelo menos, um tempo que elas são necessárias a ser atendidas pela assistência social. E na área de planejamento e urbanismo, o que o seu plano de governo contempla? Essa é uma área muito, muito, muito grande, né? Porque a nossa cidade de Xereder, ela tem apenas uma rua, né? E essa rua, ela precisa ser agora ampliada com a Avenida dos Imigrantes. E nós temos, através do governo estadual, nós estamos fazendo uma ponte, a ponte em cima do Rio São José, é uma ponte de 13 milhões. Hoje, o governador já pagou em torno de 9 milhões e meio. E essa ponte é que vai começar a dar o início da Avenida dos Imigrantes. Tem alguns pedacinhos já prontos por loteadores, mas a Prefeitura ainda não tem feito absolutamente nada nessa questão. E ela foi planejada em 1977, né? Já são mais de 40 anos que ela está projetada. E agora, eu acredito que nessa gestão que vem, nós vamos buscar recursos junto com o governo do Estado e o governo federal, para que a gente possa fazer da Avenida dos Imigrantes uma realidade, um sonho muito antigo e que nós consigamos fazer essa Avenida dos Imigrantes ser uma realidade. Hoje, nós temos uma coligação maravilhosa para isso. Eu e o Adriano, nós conseguimos, dos 40 deputados estaduais, nós temos 18, né? Na nossa coligação, dos 16 federais, nós temos 9 deputados federais. Nós temos o governador, a vice-governadora. E dos três senadores, nós temos dois senadores, que eu acredito que isso é muito importante para que as pessoas entendam, para a gente buscar junto a esses deputados, recursos para que a gente possa fazer um grande trabalho para o Xereder. E isso nós precisamos fazer, porque Xereder precisa urgentemente de recursos que venham do Estado e da União. Até porque a nossa cidade de Xereder, ela não arrecada o suficiente e, por isso, nós precisamos trazer recursos de fora para fazer as obras que nós precisamos. Bem, Candato, vamos falar um pouquinho da agricultura agora. Xereder é uma cidade que tem parte da sua economia voltada e focada na agricultura. E o seu plano de governo prevê algo em relação à questão agrícola? Com certeza. Nós já tínhamos 800 pequenos agricultores em Xereder. Eu acredito que hoje não tem mais de 250, né? Porque é uma área muito industrial, a nossa região toda é industrial. E você sabe que uma pequena propriedade, ela é difícil de você se manter nela, pelo fato de que você não consegue se sustentar através dela, né? Quanto mais menor a propriedade, mais difícil é o seu ganha-pão. Então, como as indústrias estão muito próximas, os filhos tendem a ir para a indústria. E isso acaba dificultando a vida nas pequenas propriedades. Mas nós temos, sim. Nós temos o nosso programa, nós queremos fazer uma rota gastronômica que entra no Rancho Bom, Duas Mamas, Braço do Sul, Xeredirum, fazendo uma rota gastronômica para que os pequenos agricultores possam vender os seus produtos. Um vende o extrúdio, o outro vende o melado, um vende o frango, o peixe, enfim. Fazendo uma rota gastronômica no estilo de 13 tilhas. Eu já tive a oportunidade de estar lá. Tem várias propriedades que eles atendem. As pessoas, final de semana, vão fazer o quê? O pessoal de Jaraguá, vamos lá, em Xeredir, vão fazer, já vão comprar o melado, vão comprar o extrúdio, vão comprar o frango. Enfim, trazer uma forma de eles ganharem um pouquinho mais de dinheiro junto com a agricultura. Porque eles produzem e, às vezes, não tem nem para quem vender. E, se vender, às vezes, tem que vender mais barato. E também a prefeitura precisa montar um local adequado para que os pequenos agricultores possam vender seus produtos na cidade. E isso também agrega valor no produto. E, tendo um lugar adequado para vender, com certeza, eles vão ganhar mais. E não é só isso. A agricultura é muito mais. A piscicultura que nós temos, a banicultura, temos que levar o profissional para qualificar mais o produtor, para ele produzir mais em pequenas propriedades. Talvez levar a planta ornamental. Enfim, investir no equipamento que a prefeitura possa ajudar. Um pouco mais o agricultor. O agricultor tem que ser assistido, com certeza, na nossa cidade de Xerê. Porque ele não pode sair da terra. Acho que é importante. Ele faz parte da economia. Ele ajuda na economia. E um agricultor motivado, com certeza, ele vai produzir mais. E, com certeza, nós vamos ganhar mais no desenvolvimento econômico. Candidato, referente a meio ambiente, quais seriam as suas propostas e projetos? Bom, nós temos agora, vai ter uma lei que até 2033, nós precisamos fazer toda a parte de saneamento básico, na cidade de Xerê, em todo o Brasil, é uma lei, lei federal. Eles passaram agora para 2033, que é o limite para fazer. Então, Xerê tem que se colocar um projeto para que nós possamos começar a fazer esse desenvolvimento para trazer todo esse tratamento e essa questão ambiental para a cidade de Xerê. Nós temos muitos loteamentos sendo feitos. Alguns deles já estão preparados para fazer essas coletas de resíduos. Só que faltam caixas coletoras, enfim. Xerê ainda está engatinhando nessa questão, mas nós queremos fazer algo já voltado para o futuro. Precisamos projetar a cidade para o futuro. E, ampliando a conversa sobre saneamento básico, qual a sua ideia para melhorar e ampliar o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e também a coleta e destino do lixo, urbano e também rural? Bem, a água nossa é um desafio. Eu acho que é uma das cidades que mais tem potencial na coleta da água, na captação da água, com água de excelente qualidade. Não sei por que Xerê não consegue ter água para 20 mil pessoas. Há uma dificuldade tremenda deles fazerem a distribuição da água e isso vem uma reclamação atrás da outra. E Xerê tem gravidade para trazer a água para o centro da cidade, não precisa bombeamento, tem uma captação maravilhosa, com água muito boa. E eu venho ouvindo há anos que não tem água no bairro tal, água no outro bairro e, assim, por longos anos. Então, eu acredito que nós precisamos enfrentar esse problema da água, porque, afinal, são 20 mil pessoas, não é muita gente, mas não conseguem resolver o problema da água. Eu acho que falta é gestão e é isso que nós vamos fazer na Prefeitura de Xerê. Gestão, nós precisamos fazer, eu acredito que mais um reservatório, se assim for necessário, que eu acho que nem é o problema do reservatório, o nosso problema é de distribuição, estão sendo feitas caixas no nível, não em cima de morro, para não ter gravidade e fazendo bombeamento da rede. E com esse bombeamento da rede, eles estão estourando muitos canos. Então, um dos maiores problemas também nosso é a perda da água. Nós estamos perdendo mais de 50% de toda a água tratada. E isso tudo faz falta no dia a dia das pessoas na casa. Então, com certeza, nós vamos fazer um trabalho diferenciado na água para poder resolver a falta da água de Xerê. Candato, nós falamos, então, sobre meio ambiente, falamos sobre a questão de água, de abastecimento de água e tal, e a questão do esgoto também. Defesa civil, que é quase, acaba que fica entre o meio, entre um e outro ali, porque defesa civil tem a água boa, que é a água que a gente toma, bebe, toma banho e tal, e tem a água ruim, que é aquela que vem com a chuvarada e, às vezes, acaba dando problema de alagamento aí. O que o senhor pensa em relação à questão de defesa civil? Tem algo previsto no seu plano de governo? A defesa civil sempre é um, eu acredito que é um órgão que tem que estar ligado sempre ao governo para todos os momentos, que deu qualquer eventualidade, a defesa civil é acionada e isso é muito importante, ela estar preparada. E nós precisamos fazer um projeto para o futuro, porque nós temos uma usina, a usina do Bracinho, ali, claro que não se tem nenhuma notícia que possa um dia vir a arrebentar aquilo ali, eu acho que não tem, até hoje eu nunca ouviu, moro a minha vida toda aqui, mas isso nada é impossível, acho que nós temos que sempre estar alerta a todos os acontecimentos, já tivemos alagamentos muito fortes em Schroeder, enchentes cheias, então, eu acho que a defesa civil faz parte do dia a dia da prefeitura e do órgão público, ele precisa estar bem estruturado, capacitado e preparado para qualquer evento ele estar pronto. Candidato, já passamos os 16 minutos, quais são as propostas para o transporte público? Nós temos um projeto de um ligeirinho, no plano de governo anterior eu tinha o projeto de ligeirinho e vamos manter ele, porque o transporte público é muito dificitário, muito difícil, porque a Canarinho aqui detém a concessão e nós não conseguimos ter uma empresa local, acho que até está sob júdice ainda algumas questões dessa, mas nós queremos implantar um ligeirinho, nós queremos fazer que esse ligeirinho ande de hora em hora ou duas em duas horas, enfim, dependendo da demanda, ele fazer todo o espaço de Schroeder, tanto do Itopalva Sul a Schroeder 1, Rancho Bom, Duas Mamas, Braço do Sul, ele passa, deixa o pessoal no centro, do centro leva para o bairro, do bairro para o centro, enfim, é uma forma de nós atendermos o comércio de uma maneira inteligente, barata, para que todos ganhem e até mesmo a questão de saúde também, para trazer no posto de saúde, levar para as lojas, enfim, esse é um transporte público que nós queremos fazer de uma forma mais barata e eficiente para as pessoas. Candidato, como o senhor pretende atrair novos investimentos, novas empresas para Schroeder? Essa bandeira é uma bandeira que eu defendo muito, que é o desenvolvimento econômico, que eu até acho que nem vou ter oportunidade de falar aqui, mas eu acredito que nós precisamos de desburocratizar um pouco a prefeitura e agora nós temos a questão da BR-280 passando em Schroeder 1 e é um lugar muito importante para o nosso desenvolvimento. Eu acredito que ali, no bairro Schroeder 1, nós precisamos dar um atendimento especial, porque Schroeder 1 vai ser a porta de entrada de Schroeder, agora está a BR-280 ali, todas as pessoas que entraram para o Schroeder vão entrar para o Schroeder 1, nós precisamos trabalhar Schroeder 1 com o maior carinho para que ali o portal de Schroeder sejam bem-vindos a Schroeder. E isso, nós vamos ter que atrair novas empresas para o desenvolvimento econômico. Nós temos em torno de 4 mil pessoas de Schroeder trabalhando em Jaraguá todos os dias. Jaraguá e Guaramirim, região fora de Schroeder, isso não produz para nós. Então, nós precisamos atrair novos empreendimentos, novos investimentos para Schroeder. Então, nós precisamos muito do desenvolvimento econômico, tem que atrair novas empresas, a prefeitura tem que fazer aquilo que ela pode, e não pode tudo, mas o que pode, nós temos que fazer com maior amor, com maior carinho e com maior atenção para que a gente possa atrair novas empresas. Porque Schroeder, a arrecadação é muito baixa, perto dos nossos municípios vizinhos e Schroeder precisa, com certeza, se expandir e ganhar mais. Na verdade, a nossa renda pré-cápita é muito baixa. Eu vou interromper aqui, candidato, que faltam 40 segundos aí para o senhor fazer as suas despedidas finais, suas falas finais aí, antes de fechar o tempo. Passa rápido, não é? Passa muito ligeiro. Então, eu quero deixar aqui o meu pedido, as pessoas procuram me conhecer, vote 22, vote no Jair e no Adriano. Nós temos um momento especial agora, com esses deputados, senador, governador, é a maior bancada da história de Schroeder para fazer um trabalho voltado ao desenvolvimento econômico, voltado à saúde, à educação e tudo mais que você precisa. Então, vote 22, vote Jair e Adriano, um abraço e Deus abençoe. Obrigado, candidato Jair Bridaroli, candidato a prefeito em Schroeder, da coligação PL, Republicanos, MDB e PRTB, a nossa central das eleições. Continua, você vai acompanhando os nossos vídeos com as principais entrevistas aqui da região.